Srs. Presidentes da Junta, Srs. Jornalistas, Srs. Brazos, Srs. e Srs. Bem-vindos à terceira edição do concerto de ano novo da freguesia de Godot. Criamos este evento com o objetivo de levar a remover alguma cultura existente na nossa freguesia. É também uma forma que os grupos se prepararem melhor nas na altura, visto ser uma época menos propícia às catástrofes e frescas, e mostrar-lhe também o trabalho que já foi feito neste grupo de testes. Esta foi a forma que esta Junta de Freguesia arranjou para unir estes grupos todos no mesmo dia e levar às pessoas de uma grande variedade cultural em um pouco mais de uma hora. Estão representados aqui dois dos maiores grupos da freguesia. Estão representados muitas vezes a nossa freguesia e não só dos Açores de Portugal Comuniental, como também junto aos comunidades viventes. Eu disse dois, acho que não sei quatro, mas do tipo ou sul de gripe que temos, infelizmente não foi possível termos cálculos nos escuteiros nem no local. Gostar, em nome da gente da Freguesia de Coladuco, agradecer aos grupos compilhados, à Direcção da Casa do Povo de Coladuco, o Açadíssimo Espaço, à Anja de Atencourt e a Depressiva pelos Arranhos das Colôs e da Educoração na Sala, e à seguida vamos ficar como apresentadora do evento, a Senhora Sandra Pequente. Obrigado. Aplausos Boa noite a todos e bem-vindos à terceira edição do nosso tempo de ano de novo da Defensiva. O primeiro Howe Sistema Pessoa 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 O primeiro estado postado é o Grupo de Red Maria Civ ciao Sul do Povo de Coladuco. tem mantido ao longo da sua existência um bom nível de atuação, cultivando e crescendo as nossas rodas regionais. O currículo que este grupo apresenta já vai ao longo, pois temos participações de muita responsabilidade, desde atuações locais, passando pelos regionais, internais e até atuais. Em todas elas, soube sempre desempenhar de melhor forma, diminuindo assim a nossa terra. Em 1979, participou na Semana Cultural da Câmara do Estão. Em 1980, fez a sua primeira gravação magnética na Atlética no Emissora Nacional dos Açores, e esse é o primeiro L.P. para gravar na Rádio do Botânico. No ano de 1990, também como parte deste grupo, surge o grupo de biólogos em Brás, também com participações na Semana Cultural das Belas, de São Jorge. Em 1927, este rágio fez uma diversão pelas nossas ilhas de Sorvianas, onde se apresentou alguns números no seu portão. Mais recentemente, e depois já ter pedido alguns dos seus membros, mais carismáticos e fundadores, mas sempre renovando-se o livro para que a tradição se mantenha, este rágio folclore deslocou-se ao Brasil. Em 2016, levando assim uma vez mais as nossas tradições à Lei Fronteiras. Mais recentemente, em 2019, foram a São Miguel a um festival de folclore em Montanharça. Vão interpretar os temas, cantar de noite, em Natal, a Amelho, a Porta do Lano, e o Natal de Moçanhas. Aplausos. 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 Amém. 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 porque a fonte da União Progresso de Guadalupe era pedida pelo Maestro Manoel Pires. O Maestro, para além do Manoel Pires, teve também Manoel Pires Silva, Rufino Cordeiro, Alberto Pires, Manuel Cordeiro, Gabriel Cunha, Pátria Simões Bosch, Manoel Eduardo Silva, Luís Pires, José Eduardo Mendes. No ano de 1922, é que o Maestro Manoel e Eduardo Silva são Maestro, permaneceram-se em 25 anos consecutivos até 2017, onde, para o seu lugar, entrou o Maestro Palco de César de Temurte até os dias de hoje. No ano de 1991, se pára-se do futuro que afundou. Foi instalado no edifício da Casa do Porto de Guadalupe, onde ainda permanece. No ano de 2001, gravou-lhe em CD4 o seu repertório, que utilizava na altura nas suas atuações. Já se subiu para além da Preciosa, na Semana Cultural, na Ilha de São Jorge, na Festa de São João dos Flores, visitou e atuou-lhe também na Ilha do Flores, na Festa de São Pedro em Santa Maria, na Provenção e no Nordeste em São Miguel. Em São Roque do Pico, Fonte do Bastardo no Ilha de Ceia, Flamengo no Faial, na Cidade do Funchal, na Ilha da Madeira, na Avenida da Liberdade em Lisboa e na Cidade do Faro. Continuamos com a música ouvida de seguida, ouvindo de seguida as músicas de Mamma Mia e a Aldeia da Música. No caminho para a capta final do nosso concerto, resta-nos de agradecer mais uma vez a todas as pessoas aqui presentes, e a todos os grupos que mais uma vez quiseram abrilhantar este concerto de género, aos dois grupos que, infelizmente, não poderão comparecer, as rápidas melhoras para os seus estudantes. Assim, vamos caminhar este sete-feitos de Natal, ano 9, 2020, seguida com um interno e ano. Continuação de um ano para todos e o resto pela noite. Obrigada. 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 Amém. 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 Amém.